Ilha Sorna, 330 quilômetros da Costa Rica, área restrita O governo é um profissional, ele sabe o que vai dar Entre no avião, rápido Para! O que você está fazendo? Não me preocupa Para, anda a culpa Sai do caminho Sabe que eu não posso falar de chameão? Oh meu Deus! Estamos caindo Oh meu Deus! O desco. O desco. O desco.